Mas sabe o que acontece com muita gente, e eu aprendi, porque eu fazia a mesma coisa, é contar os teus sonhos pros outros. Por que, meu amor? Se você dorme naquela cama ali, você sonha algo, você quer contar pra sua mãe aquilo que você sonhou, mas eu tô mandando poder imaginar, mas não vai saber. Não vai, não vai. Não vai saber detalhes, não vai saber como foi o teu sonho. Então pra que que tu vai contar os teus sonhos pros outros? O que que eles vão acrescentar na tua vida? O que que eles vão trazer de bom pra ti? Nada!